Vidas negas importam sim Vidas negas e pagaladas importam sim Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Para que o pão é dentro da Santa Ensanhando para a live parte da Santinha Sanzas neste domingo dia 21, às 3 da tarde Príncipe malandro Relembrando, relembrando 2, 1, 2, 3, 4 Príncipe malandro, ela não tinha uma manhã A sobrada da cadeira, a Santa Clara A Santa Clara, a Santa Clara, a Santa Clara A Santa Clara, a Santa Clara, a Santa Clara E já foram os copos de hoje De todo De todo De todo